Feliz Natal é o que eu te desejo nesse momento, no finzinho de ano, né? Que você tenha um momento bastante alegre, de muita paz, de muito amor, de muita solidariedade, de muita celebração com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que você ama. Eu aproveito também para te agradecer pelo caminho, pela atenção, pela paciência, pelos comentários, pelas perguntas. Vocês que fizeram perguntas, isso demonstra bastante interesse. Vocês que se inscreveram, vocês que deram um like, que gostaram dos vídeos aqui do canal VideoAudo de Biologia, eu agradeço bastante e te digo que eu fiquei muito feliz este ano com o retorno, com o nosso envolvimento, com a forma como vocês me deram atenção aqui no canal VideoAudo de Biologia. Isso me deixa muito feliz. O canal Você Vê é um canal pequeno, bastante pequeno, mas que me deixa imensamente contente. É uma coisa que eu amo fazer, eu amo dar aula, eu amo os assuntos da Biologia. Eu fico muito contente quando eu vejo alguém que eu não conheço direito. Alguns são meus alunos, né? Obrigado a vocês, inclusive, por assistirem minhas aulas também, aí virtualmente, além das aulas que vocês assistem presencialmente na escola. Então, obrigado mesmo, eu fico muito feliz a vocês todos, todos que se inscreveram, que assistiram as aulas aqui no canal VideoAudo de Biologia. Eu aproveito também para te desejar um excelente ano novo, que a gente tenha um excelente ano de 2018, que este ano transborde em conhecimento, em trabalho e em alegrias, que a gente receba a felicidade por consequência do nosso esforço e do nosso trabalho. Meus queridos, de coração, tudo de bom para vocês. Imensamente agradecido eu estou. Até 2018, então.